Senhor presidente, vereadores, vereadoras, galeria, ouvintes das rádios, telespectadores das TVs, o cordial boa tarde do vereador Francisco Carlos de Guaes, o Carlão do Gás. Eu gostaria aqui também, não poderia deixar de fazer, aqui um parabéns, um abraço carinhoso ao trabalho maravilhoso que vem sendo feito à frente da Vila Vicentina, por toda a sua equipe, por toda a sua diretoria. Nós estamos aqui com o presidente, o Sérgio, com o Marquinhos, que faz parte da diretoria, nós temos lá o César, enfim, um grupo grande que compõe a equipe de direção da Vila Vicentina, que vem fazendo ao longo do tempo um trabalho maravilhoso com os nossos idosos aqui na nossa cidade. E sabemos que o resultado foi extremamente positivo ontem, com o famoso churrasco vicentino, porque quando é organizado, quando é bem feito, a população responde com a presença. Então, parabéns pelo resultado, parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo, proporcionando cada vez melhor, uma qualidade de vida melhor para os nossos idosos. Também na linha de agradecimento, eu gostaria de parabenizar e agradecer ao mesmo tempo a Secretaria de Agricultura, a SAGRA, pelo bom trabalho, pelo bom desempenho que vem tendo. Nós tínhamos uma demanda muito grande de estradas vicinais, e eu cito a região do Rio Verde, Barra Grande, a estrada da Maritaca, que começa também ali no patrimônio do Rio Verde, que estavam, de uma certa forma, com vários problemas. E após a mudança na Secretaria, com o novo secretário, Levi Momesso, e a sua equipe, os problemas foram resolvidos. E nós temos recebido ligações de sitiantes dessas áreas que eu acabo de citar, Rio Verde, de Barra Grande, a estrada da Maritaca, agradecendo o serviço muito bem feito, muito bem executado pela SAGRA nesses locais. Então, muito obrigado aí à Secretaria da Agricultura. E agora eu gostaria também de agradecer, e aqui eu coloco a minha gratidão ao prefeito Gazzetta. Por quê? Há bastante tempo eu entrei na luta para que nós tivéssemos aqui em Bauru o grau. O que significa grau? O grau é o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências. É um grupamento especializado em catástrofes, atendimento à vítima de acidentes graves com socorro médico no local do acidente. E, inclusive, quando necessário, o deslocamento do Águia, do Helicóptero da Polícia Militar, para dar esse suporte. E também dos bombeiros. Nós estávamos com uma indecisão, uma indefinição do governo do Estado. Por conta disto, nós fomos procurados por médicos, fomos procurados pelos enfermeiros que fizeram o concurso no Estado e passaram, mas não estavam sendo chamados e nomeados. Por quê? Este grupo, que eu cito aqui o grau, não tinha ainda sido implantado em nossa cidade. Nós vimos cobrando isso com bastante veemência do governador, hoje licenciado Geraldo Alckmin, e fizemos, inclusive, uma moção de apelo, que está datada aqui de fevereiro de 2016. Então, já há bastante tempo, a gente vem lutando para que o grau fosse realmente implantado em nossa cidade, para beneficiar não só Bauru, mas também como toda a nossa região. E fizemos um apelo também, através de uma moção de apelo, ao atual governador, o Márcio França, e ao secretário estadual de Saúde do Estado de São Paulo, o atual, que é o Marco Antônio Zago, para que o grau fosse implantado definitivamente em nossa cidade. E recebemos, felizmente, a notícia de que o atual governo assinou esta autorização para a nomeação deste pessoal que foram concursados para que o grau fosse implantado em nosso município. Então, o porquê do agradecimento ao Gazeta? Porque todas as vezes que eu solicitei a sua intervenção, ele de pronto, juntamente com o nosso secretário, também agradeço ao doutor Fogolin, eles estiveram na Casa Civil, estiveram pessoalmente conversando com o governador Márcio França, ainda recente a sua visita aqui em Bauru, e solicitaram a liberação, a implantação deste grupo especial aqui de resgate de urgências e emergências na cidade. Então, isto hoje acontece. Bauru foi contemplada com a criação deste grupo. Então, muito obrigado ao governador Gerardo Alckmin, muito obrigado ao governador Márcio França, atual governador do Estado de São Paulo, muito obrigado, Gazeta, pelo seu empenho, muito obrigado, Fogolin. Da mesma forma que, às vezes, a gente teste comentários, críticas duras, a gente também tem que saber tirar o chapéu e agradecer. Eu sei que foi, que aconteceu essa implantação do grau graças a uma união de esforços. E eu não posso deixar de citar que o vereador também, o coronel Meira, também teve um empenho aí especial para que o grau realmente viesse para a nossa cidade. Então, termina a minha fala, senhor presidente. Muito feliz, porque hoje nós temos o grau implantado em nossa cidade, que vai beneficiar não só Bauru, mas também a nossa grande região. Muito obrigado, senhor presidente.